Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, vocês estão no Alexandrismo e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tour pelas minhas estrias e vamos falar sobre estrias, pra que vocês vejam que todo mundo tem estria. E é isso mesmo, meu amor, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, antes de começar a mostrar minhas estrias, eu preciso falar algumas coisas. Recentemente eu recebi um e-mail de uma seguidora de 12 anos. Ela disse que ela ficou menstruada, o corpo dela mudou muito e a mãe dela começou a apontar as estrias no corpo dela falando que era uma marca horrível, que era uma coisa horrenda. Aí ela disse que ela não sabe o que fazer, que ela aceita as estrias dela, ela gosta das estrias dela, mas a mãe dela fica em cima dela e ela não sabe se ela tem que fazer alguma coisa ou não pra passar, pra tirar as estrias, se ela tem que aceitar ou não ficar com as estrias dela. Bom, vamos lá, querida, vamos lá! As estrias, elas aparecem no nosso corpo em decorrência da nossa mudança corporal. Crescimento, gravidez, perda ou ganho de peso, sempre vai ter alguma marca, alguma estria, porque a pele estica. Na nossa sociedade, que é ditada pelos padrões corporais, é muito comum que nós mulheres tenhamos estrias. Uma vez que perder e ganhar peso é uma constante na nossa vida. Principalmente se você ainda fica naquela coisa de fazer dieta e de ficar no efeito sanfona, sempre vai ser. Além do que crescer é uma coisa que todo mundo cresce um dia, não é mesmo? Segundo uma pesquisa da Universidade de Washington, publicada no Jornal Internacional da Dermatologia, 90% de todas as mulheres grávidas do mundo têm pré-disposição pra terem estrias, nas barrigas e nos seios, principalmente. Mas não são só as mamães que são propensas. 70% das mulheres que já estiveram grávidas ou vão estar grávidas ou que não vão engravidar, também vão ter estrias, também têm estrias. Isso tá falando do mundo inteiro. Há também um tipo de estria causado por uma síndrome que se chama Síndrome de Cushing, que é uma doença rara que acontece quando você tem níveis elevados de cortisol no seu exame de sangue. Mas isso aí é só o médico que vai ver. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google com a palavra estria, ou em inglês, stress marks, o que a gente encontra são perguntas e respostas e matérias rápidas sobre qual o procedimento mais eficaz, o que fazer pra tirar as estrias, como sumir com as estrias, como acabar com as estrias, qual o melhor creme pras estrias, qual o procedimento estético pras estrias. Quando você pesquisa isso, você vai ser massacrada com links que só vão fazer com que você mude o seu corpo, com que você odeie as suas estrias e você queira mudar e acabar com elas de uma vez por todas. E sabe quem lucra com isso? Toda a indústria do Photoshop, do Facetune, que lucra em cima da sua insatisfação, que você não consegue simplesmente aceitar uma coisa que é uma marca do seu corpo, tem a ver com a mudança do seu corpo. E vende soluções que não funcionam, que não funcionam. Então, assim como a mãe da minha seguidora, que mandou esse e-mail, muitas mulheres pensam dessa forma, acham as estrias horrorosas, acham marcas horríveis, morrem de vergonha, cobrem o seu corpo. E isso me faz entender e pensar como as mulheres, elas odeiam a história do próprio corpo delas. E esse ódio é passado de geração pra geração, pra geração, pra geração. E é endossado pela mídia. E é enaltecido esse padrão. Ele é enaltecido o tempo inteiro, em todos os lugares, porque a nossa cultura, a nossa sociedade, é patriarcal e machista, que visa com que a mulher seja perfeita o tempo todo. E a mulher perfeita não pode ter marcas. A mulher do Facetune, do Photoshop, não tem nenhuma estria. E assim como a mídia, como as blogueiras, e como em todos os lugares, as pessoas ao nosso redor, do nosso dia a dia, como a mãe da seguidora, repetem esse discurso. E a gente sabe que do lado da mídia, de quem ganha dinheiro com isso, o foco realmente é dinheiro. É ganhar em cima da sua frustração. Do nosso lado, a questão é, como é que a gente aceita isso? Como é que eu lido com as estrias? E se você ainda não é inscrito no canal, faça o que eu vou se inscrever, deixa o seu bom e maravilhoso like. E se você quer saber como eu cortei o meu cabelo, que tá bem menorzinho, vai lá me seguir no Instagram, que eu vou postar o vídeo lá. As nossas mães, seguidora que mandou esse e-mail, pra todo mundo que tem algum exemplo de alguém que falou pra você, principalmente quando é mãe, né, ou uma mulher mais velha, uma mulher que te criou, uma mulher que esteve com você e que foi uma referência pra você, é muito comum que você já tenha ouvido dela. E principalmente de mãe, que é o foco aqui, pelo e-mail da seguidora, muitas vezes elas falam pra gente essa coisa, querendo ajudar a gente, achando que tá ajudando, achando que tá fazendo bem, porque tá querendo tirar uma coisa que todo mundo vê como feio. Isso são as nossas mães tentando nos proteger da sociedade, repetindo o padrão de comportamento que foi ensinado, pra que a gente não sofra. Se ela acha horrível, é porque ela é ensinada a achar horrível, e ela vai passar adiante esse ensinamento. Esse vídeo é uma boa resposta pra esse e-mail da minha seguidora, mas também o que eu queria falar pra ela, e pra todo mundo que pensa desse jeito, é que questione sim, duvide sim, que bom que uma pessoa com 12 anos já tá questionando isso, já tá perguntando como é que ela faz, como é que ela age. E cara, lide com as estrias. Você pode não gostar das marcas, eu vou mostrar pra vocês, vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma marca específica, que é essa aqui da minha barriga, calma aí. Essa estria aqui, ela apareceu, e pra mim foi muito estranho. Foi muito estranho quando ela apareceu, eu tenho estrias aqui, eu tenho estrias aqui, aqui, tá vendo? Aqui, bastante nas costas, essa região aqui minha, cheia de estrias, aqui no meu peito tem estrias também. Por que eu tenho estrias nesses lugares? São lugares que eu engordei, que eu emagreci, que o meu corpo mudou, que tudo foi mudando, eu não tenho tantas estrias assim, tem gente que tem estria muito mais na barriga, muito no peito, muito forte, muito aparente, e a pessoa fica confusa, sem saber como aceitar aquela coisa do seu corpo. A grande verdade é que existem vários tratamentos, que podem diminuir um pouco a aparência delas e tal, mas nada vai sumir com as suas estrias, nenhum tratamento. Nenhum tratamento acaba de vez com as suas estrias, isso é impossível. É impossível, a pele esticou, ficou ali, é uma cicatriz, não tem como. Então, o que você pode fazer, é lidar com as suas estrias, aprender a amá-las, aprender a entender que é a história do seu corpo, é a história da sua vida. Eu tenho uma pessoa muito próxima, conhecida, que teve filho agora, e ela é super jovem, ela ficou cheia de estrias na barriga. E aí no começo ela falou comigo, Xanda, não consigo aceitar, não sei o quê. E agora, alguns meses depois que o filho dela já nasceu, ela virou pra mim e falou, Xanda, agora eu aceito as minhas estrias, porque essas marcas são as marcas do meu filho. É a história do meu filho na minha vida. Essas marcas têm história. E é isso. Não odeie as marcas que são a história da sua vida. Por mais que às vezes a história não seja tão boa assim. É a sua história. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Você tá aqui. Você tá vendo esse vídeo. Você tá aqui agora. Você quer ainda melhorar. Você quer evoluir. Você quer se amar. Você quer isso. Então queira isso todos os dias. Olhe pras suas estrias, olhe pro seu corpo, e fale, é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Tá tudo bem com o meu corpo. Não tem problema nenhum. Eu posso não gostar delas. Como é que eu faço? Se elas não vão sumir, elas vão continuar ali, eu vou odiar elas pro resto da minha vida? Aprende a lidar com elas. Tem tantas fotos de pessoas que fizeram coisas lindas. A Bianca Barroca. Tem várias pessoas que fizeram glitter nas estrias. É a sua história. É a sua marca. Eu sei que eu não tenho nem tanta estria assim. Muita gente vai falar. Mas eu tenho. E pra mim foi difícil lidar. Principalmente com essa aqui da barriga. Quando apareceu essa minha da barriga, eu... A sensação que eu tive foi de fracasso. De eu deixei chegar a esse ponto. Como eu deixei chegar a esse ponto? Agora nunca mais vai sair daqui. Sabe? Quem vê minha barriga... Eu nunca vou poder mais ser sarada e magra e ter uma barriga lisa. Porque agora eu tenho uma marca. E você já vê que o padrão tá mais longe ainda de você. Porque a marca não vai sair. E isso é quando eu queria ser padrão, né? Então eu entendo esse pensamento. Eu entendo como é que você às vezes odeia. Como você quer acabar. Eu gastei muito dinheiro com produto. Fiz um monte de tratamento estético. E nada sumiu as minhas estrias. Elas continuam aqui. Algumas são bem brancas, como as do peito e alguns outros lugares. Mas elas estão aqui. Então respeite a sua história. Ame a sua história. Entenda que essas marcas vão ficar aí. Elas vão continuar aí. Não tem o que você faça. Não adianta você passar a sua vida inteira odiando elas. Aprenda a lidar com elas. Não tem como você ter um amor cego e falar Ai, acho lindo, maravilhoso se você não acha. Mas vai mudando. Vai respeitando o seu olhar. Vai respeitando o seu corpo. A sua história. E passo a passo você vai conseguindo. É uma desconstrução. É dia a dia. Todo dia uma coisa nova. Todo dia uma insatisfação nova. E vai ser assim pelo resto da vida. Porque a nossa sociedade vai demorar pra mudar. As coisas não mudam do dia pra noite. E a gente continua repetindo padrões. E as pessoas ao nosso redor. Então é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é possível. Se olhe com amor. Se olhe com paixão. Se olhe de uma forma que você gostaria que olhassem pra você. E tenha carinho por você e respeito. Sempre. Se você não tiver isso por você, ninguém vai ter, né, meu amor? É você que tem que ter em primeiro lugar sempre. Tá bom, meu amor? Continua assistindo Alexandrismos. Tem vídeo aqui do lado pra você se desconstruir. Pra você abrir mais a sua cabeça. Faça a maratona de Alexandrismos. Veja todos os vídeos do canal. Um beijo no queijo e colega em cima. E até o próximo vídeo.